E todo mundo tá desconfiando Que a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar asa Se é escondido ou que tá dando sorte E deixa confidenciar E fica comigo Fica comigo E deixa confidenciar E fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido E todo mundo tá desconfiando Que a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar asa Se é escondido ou que tá dando sorte Me deixa confidenciar E fica comigo Fica comigo E deixa confidenciar E fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido Amor só tem que ser vivido